Boa! Boa! Olha para! Eita mano! Eyyyyy! É por dia a filmar da Rafa Ô! Uh! Uh, uh! Ei, Luaninha! Ó como, né? Rosa! Faleiado. Faleiado nesse ponto. Falei, deixa eu colocar isso. Na carro já tem no chileiro. Aqui, a fila. Vamos, olha lá. Faleiado, encargo. Estou muito ruim. Estar no chileiro. Estou muito ruim. Estou muito ruim. Eu vou fazer os passivais para o ensaio. Nossa! Guilherme vai entrar na música, Guilherme. Vai lá na música. Boa! Vai acabar a música! Não eles saem tão... O que é isso? Discussão, discursão, 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 discursão. Discussão! Gente! Ei! Discussão! Eu vou mas eu volto. Dá a câmera pra favor. Três! Volta! Maraninha, não conta nada. Discussão! Eu to muito feliz que tiver. Eu tô achando, né? Chora! Eu vou sentir muita falta de vocês. Todos nós. Todos nós. Júlia, eu to chegando rápido. Gostou? Gostou? Muito bom! Eu to não, né? Eu to muito bom. Eu to muito bom. E eu amei todos vocês terem vindo. E não pararam sem falar, porque ainda tá bom começar a gremendo. O filho já tá gremendo. E aí! E aí! Obrigada! Os quatro, senhor, obrigado. Desde o ano passado. E aí! 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 E aí? E aí! E aí? A galera tá saindo do chão, a galera tá fazendo alfinismo, é o que? Eu não, eu já cheguei pra álcool no balsing aqui, só pra aguardar. Eu só cheguei com a parceria dos outros. Eu dei de pulo, se a gente conseguiu, eu ganho sobe pelo menos no pé da válvula.